Olá, sou o Thiago Rebolo e eu estou no Endorfina Podcast. E alguns treinadores já confessaram pra mim em off que o triatlon Ironman pra eles não é muito legal como business, porque o cara chega lá e fala, olha, no ano que vem eu quero fazer o Ironman, ou o cara chega agora em janeiro e fala, olha, eu quero fazer o Ironman em maio, já tô inscrito, me ajuda, né? E aí, cara, o cara faz um, eventualmente se lesiona ou até tem uma experiência boa, mas o cara se dedicou tanto e o cara se sacrificou tanto de uma maneira tão abrupta que aquilo vira uma experiência que não é legal. E aí o cara fala, não, agora tá bom, não vou mais fazer um Ironman, né? Eu tive uma experiência dessa, eu treinei uma pessoa em 2019, um aluno, hoje ele não está mais comigo, e ele nunca tinha, ele não sabia nem nadar, né? E ele chegou em janeiro pra mim falando que ele tava inscrito pro Ironman de maio, né? Em maio. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, você sabe que você não tá preparado, ele falou, ah, Thiago, mas eu vou fazer personal de natação com você, eu falei, vai. Mas se você não tiver pronto, faltando uma semana, você vai assinar um termo que você não, eu não tô, eu não vou me responsabilizar por qualquer coisa que aconteça com você lá. No final das contas, ele não estava preparado, e eu tive que nadar junto com ele lá. Depois ele me agradeceu e falou, ó, Thiago, se você não tivesse nadado comigo, eu fui atleta anjo, né? Eu nadei junto com ele lado a lado lá. Ele falou, se você não tivesse nadado, eu não ia terminar essa prova. E ele nunca tinha feito uma corrida maior que 10, 15 quilômetros, e nem um pedal acima de 60 quilômetros, e já ia fazer o Ironman quatro meses depois. Caraca, meu! Foi muito duro. Mas você conseguiu fazer ele correr um pouco mais e pedalar um pouco mais longo? Sim, consegui, consegui, mas a natação ele não estava pronto, ele não tinha condições de fazer 3.800 metros sozinho, entendeu? Tanto que teve uma prova duas semanas antes, uma prova de natação, na distância de 3.800 metros, era duas voltas de 1.900, eu participei dessa prova também. Quando eu terminei a segunda volta, a minha esposa falou, ó, seu aluno está aí. Ele tinha parado na primeira. Falei, o que você está fazendo aqui? Ah, meu, estou com medo. Falei, cara, você vai fazer a Ironman daqui duas semanas, pode entrar de novo. Aí eu entrei e nadei mais 1.900 metros com ele lá. E aí ele parou. Eu acho que foi tão estressante tudo isso. Hoje ele não está, eu acho que ele parou comigo, né? Mas eu acho que ele nem está no triatlon mais. Isso aí foi uma aposta entre amigos. Ele falou, ah, eu já fiz, eu não fiz, ah, vou fazer. O cara pegou e se inscreveu, entendeu? Então, quer dizer, até onde vai, ó? Eu falei isso para ele. Falei, cara, mas que aposta, cara, o que é isso, meu? Entendeu? É, Thiago, eu sei e tal. E aí, enfim, foi desse jeito, né? Então, a gente acha que às vezes é só moleque que quer fazer prova grande. Adulto, depois de casado com filho, quer fazer a mesma coisa, cara. Entendeu? Eu falo, até hoje, se eu encontrar ele de novo, eu falo a mesma coisa para ele. Eu falo, ó, meu, você não tem condições, cara. O que você fez lá atrás? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti